Sérgio, então, hoje é dia de Grêmio. Hoje é dia de Cruzeiro, né, Léo? Hoje é dia de Cruzeiro. Que jogo é esse aí? Cruzeiro na Copa do Brasil de 93, Cruzeiro 2 a 1. O segundo gol é do Clayson, grande Clayson, que hoje está em Fortaleza. Eu estava cobrindo esse jogo pelo Diário da Tarde com o Carlos Cruz, editoria de esporte. Eu estava presente para ver essa minha tristeza de ver o Cruzeiro campeão. Rogério Laje, Paulo Roberto Costa, vê muita gente boa ali. Isso aí já é em 2007, o Cruzeiro... 2008 aí, ó. 2008, né, Léo? Falta a memória, né, gente? Memória é Cruzeiro, ganha tanto, a gente fica meio assim. Ai, meu Deus. Mas muito bacana, viu? Lembrar e viver. Esse aí já 3 a 0 para o Cruzeiro. Quanto que foi, Sérgio? Esse foi esse ano, meu filho. Aí, 2013. Tá passado, né, Sérgio? Ah, esse ano foi 1 a 0, gol do Dagoberto. Sua memória já foi boa, hein? Não, é muito boa. Muito boa. Tô achando assim meio com medo desse jogo, Sérgio. Que nada. Muito receoso. Que nada, Willian. O time vem de acelerando. Essa aí foi a grande arrancada para o título de 2013. Nós confirmamos contra o Grêmio. E vamos confirmar hoje, novamente. Viu? O Luan, que não tenho saudades, e o Willian ali. Esse é o Ricardo do Lá, que não fala. 62 jogos, vitórias do Cruzeiro 28, impasse 16, vitórias do Grêmio 18. Então, o Grêmio é freguente. O histórico é muito bom a favor do Cruzeiro, né? Mas dentro de campo, o Cruzeiro tem que mostrar isso tudo hoje. Hoje é arrancada para o tetra brasileiro, Léo. Aí, ó, a festa. Pode ser campeão domingo. Se vencer o Grêmio hoje, e o Goiás domingo. Que beleza. Vamos ser campeão domingo, e vamos ser campeão na quarta-feira. Vou matar saudade do tempo que eu era colorado. E eu churrasco, cortava churrasco. Passar o churrasquinho. Churrasquinho. Pera aí, ó. Pera aí, ó. Pode pegar isso aqui. Pera aí, aqui, ó. Me dá um pedacinho. Não, mas pera aí, eu vou... Churrasco. Leozinho, eu vou cortar em sete pedaços, que vai... O que significa sete pedaços? Sete, porque o Grêmio vai ganhar de sete a um. Você tá doido? O que é isso? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu já vou pegar dois, eu quero. Sete. Sete pedaços aqui, ó. Isso é seleção alemã contra o Brasil, né? Não, é porque o Filipão vai descontar. Quem tomou de sede da Alemanha, ele vai descontar do Cruzeiro. Pera aí, churrasco, quem faz é aqui, ó. Opa. Churrasco celeste. Churrasco marrom. Mandango? É a turma lá do Mineirão que tá fazendo o ano, gente. É isso, cão velho. Fica lá fora, um abraço, Cadim. Muito obrigado pela camisa personalizada. Serginha aqui. Leozinho, eu não era bom só pra fazer algum. Não, era bom pra fazer churrasco também. Carinha tá boa, hein, senhor? Deixa eu comer mais um pedacinho aqui. Dois dozeiro se quiser. Sete a um, meu filho. Ô, seus churrascos... Opa, mas peraí, peraí. Isso aqui é do Grêmio, rapaz? Pô. Você...